Cozinhar é tão essencial para a natureza humana que deveria fazer parte das habilidades básicas de qualquer um, de qualquer pessoa. O gourmet deve ser todo e qualquer momento relacionado com a comida, de se ter entendimento, de se comer produtos de qualidade, de boa procedência. Acredito que dentro de muito pouco tempo a gente vai entender que o bom alimento é o gourmet. Eu hoje sou chefe da cozinha de dois restaurantes, o Mocotó e o Esquina Mocotó. Estou no negócio há 22 anos já. Primeiro de tudo a motivação de estar ali dentro era estar perto do meu pai, e que pode ser traduzido por amor também. Desde então foi um caminho sem fim de pesquisa, de trabalho, de experimentação e de reentendimento da nossa tradição. Aqui é onde começou a marxadinha. Nós produzimos aqui nessa unidade os três tipos de presunto. Uau! Então ela foi construída aqui especialmente por essas árvores que estão plantadas ao redor dela. Várias árvores frutíferas, né, que conforme elas vão, vai florescendo gera um aroma, um perfume diferente. Para ajudar na questão da maturação do Parma também. Na cozinha a inspiração pode vir de muitos lugares. De uma viagem, de uma receita, um produto. Para mim especialmente, o que me toca mais é o contato com as pessoas. Então ouvir histórias e ser apresentado a um produto porque desperta milhares de ideias, milhares de possibilidades. A primeira etapa do processo do Parma é a salga. A gente recebe os pernis da frigorífico de suínos, criado de forma controlada, com dieta balanceada totalmente específica para a origem do Parma. Já dá para perceber, só de olhar, que é um produto especial. E agora, mais nove meses, para que ocorra a maturação, que nada mais é que a desidratação. E mais uma vez as peças são muito uniformes. Todas iguais. Muito bem. É impressionante pensar que aqui é só o pernil, o sal e o tempo. E o tempo. E o talento. E muito amor, né. É o que a gente mais faz com muito carinho para que tenha um resultado como este. O Parma tinha que ter carinho que nem uma criança. Para, no final do processo, ser um dos melhores presuntos do mundo. Que lugar lindo. Tem um monte de surpresas aqui, né, senhor Ari? Como é que o senhor sabe quando o presunto está pronto? Por exemplo, aqui, a gente olha aqui, ó. Se ela está firme, ela está curada. E nós usemos o osso aqui para ver se tem peça com odor, né. Sim. É produzido aqui na veia. E já tem o aroma do parma. Já tem o aroma do parma. Todos nós, cozinheiros, temos uma pequena fascinação pelo porco. De tudo que ele nos entrega. O pernil com um equilíbrio perfeito entre carne, gordura, colágeno. Seja dos mais sedutores e dos mais fáceis de serem apreciados. Combinação infalível para cair no gosto popular. O presunto, o zizadilha, utiliza peças do pernil separadamente, né. Então a gente utiliza o colchão mole, o colchão duro, a alcatra e o patinho do pernil. Para fazer o produto, ele tem uma formulação específica para eles, todo o restante do processo. O presunto royale, ele tem uma formulação mais artesanal. A gente utiliza ervas finas, vinho branco no momento de fazer essa formulação. E ele é uma peça de pernil inteiro desossado. Lembrando que os três presuntos, presunto cozido, sadia, presunto royale e presunto parma, os três são produzidos somente com pernil, que é um corte nobre do suíno. As pessoas que não trabalham no nosso dia, elas não têm ideia de toda a nossa atenção com o processo, com qualidade, com segurança alimentar também. Mas principalmente para a gente sempre entregar um produto igual para o consumidor. Por trabalhar nas fábricas de presunto, a gente é muito perfeccionista. O perfeccionismo para nós no restaurante tem muito a ver com essência. Com o quanto de acessório você pode retirar e o quão mais direto, o quão mais preciso você pode ser. Hoje, a gente tem uma geração de cozinheiros, chefes, produtores que têm uma alma de artista que estão redesenhando esse novo cenário gastronômico. Esse é o presunto cozido. Maravilhoso. Esse tem gostinho que foi esse para mim. Escolher os seus ingredientes com cuidado, conhecendo a origem, dedicando tempo para o preparo pode muito elevar o prazer daquele momento. Esse é o royal. Esse é feito com um pernil íntegro, não é? Rinteiro também. A textura é fenomenal. Esse presunto Parma aqui, ele tem 16 meses. Nessa época, ele já adquiriu todo o sabor, cor e textura que o produto pode ter. E imaginar que tudo isso vem de um pernil, sal e tempo, é impressionante. Sal e tempo. É tão especial que eu acho que ele não deveria nem ser tocado. Sem dúvida, ele merece entrar num prato onde seja servido tal qual como está aqui. E acho que a gente deve fazer uma grande homenagem ao cru. E aí E aí E aí